Cadê ela? Ah, pensei que ela tava aqui ainda, que eu ia pegar ela que ela não queria curtir meu vídeo não, mas eu sei que você vai curtir se você é um telespectador novo aqui se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e não deixe de comentar e se você é um telespectador que tá comigo todos os dias aquele grande beijo, muito obrigado boa tarde, vamos pro vídeo Pois é, menina menina mãe saiu daqui pegar aposentadoria até da cadeira de roda a mãe levantou dá pra tu? mãe levantou da cadeira de roda, não sei minha filha todo mês é isso ela diz que a trombose tá atacada, que a trombose tá atacada quando chega o dia de pegar o dinheiro a trombose não ataca, mãe levantou da cadeira de roda mãe anda essa rua toda, minha filha nem precisa de doflex ela não toma o remédio da pressão mãe é demais eu tenho pra ver que mãe tá namorando com alguém que eu vejo ela só o dia todo no zap dando risada o que é isso mãe? tô no tiktok, minha filha, tô no instagram e corre, minha filha, essa casa toda e sabe aqueles novinhos que gostam de idoso ô meu deus do céu, eu bato nela aqui dentro de casa ela que me apareça com namorada aqui, seja novo mãe, não tem idade de me apareça não, minha filha eu que tô aqui com meus três e cinco anos não tô namorando pra mãe ver na cuna, eu boto mãe pra fora eu pego esses caqueiros que tem aqui, saindo os caqueiros e ela vai sem cadeira de roda, viu? ela vai sem cadeira de roda ô minha filha, cheguei chegou alguém aqui? não não mãe, não chegou ninguém tô esperando uma visita que visita? fui buscar a bolsa de tentadoria toma, segura aqui a bolsa, né? a bolsa fui buscar ali uma bolsa de tentadoria epa pera, deixa meu condicionar pegar isso mesmo descontou o empréstimo ou foi? descontou 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 o empréstimo? descontou pra que essa bíblia só não serve nem a jesus que é essa? cadê o dinheiro, bora mãe o dinheiro tá onde? o dinheiro da aposentadoria tá onde, mulher? eu emprestei emprestou o que? emprestei ele tá vindo aí ele quem? você vai saber eu vou contar aqui ô meu Deus do céu ô bom eu não quero nem acreditar vai acreditar agora aí boa tarde ai mundo quem é esse projeto de Bob Marley na minha porta? quem é esse projeto de Bob Marley? meu novo namorado Bob Marley não não mãe não mãe não ela só tá com esse deninquente? sim ô meu Deus, me dá aqui só não tá não, tá? o que que você tá falando de delinquente aqui? tu tá com mãe, é? ela é minha namorada tu quer mãe? só porque eu sou velha eu não posso namorar feche sua cara viu meu amor feche sua cara eu vou falar bem perto de você pra me intimidar eu sou perigosa, viu? não mexa comigo não cadê o dinheiro de mãe, bora? cadê o dinheiro de mãe? bora ele vai pagar minha fatura vai pagar o bujão de casa eu acho que a senhora tá com algum problema esse menino quer me roubar bora cadê o dinheiro de mãe? cadê minha velha? tu não quer minha felicidade não? cadê minha velha? não quer eu errei eu sou perigosa, bora quer dizer, que parceria que deu foi? foi comprei agora só pra isso com mãe beijando na boca na mão do perfil meu Deus só porque eu tô velha eu não posso namorar eu vou lhe dar seu remédio a vitamina que eu vou lhe dar, mãe é seu diazepam, mãe faça ela ficar dormindo é por isso que o médico mandou não suspender o remédio dela e mãe agora vai arranjar o namorado isso aqui é uma parada de Bob Marley, mãe isso aqui é uma folha da polícia você vai pra onde? você vai pra fora da minha casa cadê o dinheiro de mãe? bora cadê o dinheiro de mãe? volta aqui volta aqui revista aqui que dinheiro você vai buscar? mãe pegou um empréstimo de 4 mil reais não 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 o que mãe? cala a boca não cadê aquele que tu falou eu boto você os cacaorres de mãe pra fora deixa a gente pega o piche aí roberval solta o piche de mãe aí pão pra eu pegar esse descarado que tá aqui solte aí roberval ô mãe essa ela tá muito descarada sai da minha porta viu projeto de mais com gente depois tu volta aqui depois eu volto depois tu volta eu espero que você volte eu esteja com a federal aqui que o rolybal tá na cadeia você sabe o que é abusar abuso de incapaz você tá abusando de mim a minha mãe é idosa sai de minha porta salafrário projeto de michael jackson tá bom se ela fechar a sua cara viu mãe um homem de 23 anos se ela passar em c fecha a sua cara viu esse menino quer essa busca dela se ela tá achando muito bonito né se ela chapa eu que tô abusando eu que tô abusando ele ela vai pegar a senha pega aí aqui deixa comigo tô indo eu vou descer agora agora eu vi véia não pode mais namorar gostou do vídeo espero que sim primeiramente agradecer a deus depois a cada um de vocês se tá aqui curtindo compartilhando comentando pelo amor de deus gente se você não curtiu volta no início vai curtir se inscreve no canal aperta o sininho de notificação que amanhã tem mais vídeo boa tarde tchau tchau